Gurizada, será que a Puma já lançou aí um bolo sem glúten e sem lactose? Porque esse aqui, gurizada, ele é sem glúten e sem lactose, mas olha só. Está melhor do que o da Puma, gurizada. Posso garantir para vocês aí. Olha a maciez desse bolo aí, joguei uma caldinha de chocolate por cima. Simplesmente sensacional, acompanha aí a receita, gurizada. Vamos começar aqui com quatro ovos, gurizada. Se vai precisar aí, tá? Vamos colocar aqui então na bacia. Quatro ovos e vamos bater eles bem, gurizada. Tem que bater bem mesmo, até ficar branco aí, esses ovos, para não ficar com cheiro e nem com gosto de ovo, tá? Pode bater aí por uns três ou quatro minutos aí, sem parar na velocidade máxima aí da sua batedeira. Dei um corte aqui no vídeo, gurizada, olha só o meu aí, como é que já está bem branco, ó. Já tem uns três para quatro minutos que eu estou batendo aqui. Desse jeitinho aqui já está beleza, ó. Agora vamos seguir com os outros ingredientes aí. Acrescentando aqui agora, gurizada, uma xícara de 250 ml de açúcar, tá? Uma xícara e mais meia xícara, tá? Então dá uma xícara e meia de açúcar aí. Aí você vai usar o açúcar que você gosta aí, ou refinado, ou aquele demerara. Agora, gurizada, vamos pôr aqui, olha só, 40 ml de óleo, tá? 40 ml de óleo aí. Acrescenta nessa massa e vamos bater bem aqui. Juntamente com os ovos. Olha aí que já deu uma engrossada aqui na massa, gurizada. Bate bem aí para a gente dar sequência. Depois que você bateu bem aí, gurizada, nós vamos acrescentar agora aqui duas xícaras de leite, tá? Mas esse leite aqui é leite vegetal que eu estou usando, tá, gurizada? Leite vegetal, não é com lactose. Duas xícaras de 200 ml. Acrescenta aí. Bate mais um pouco aí para a gente adicionar os outros ingredientes, tá, gurizada? Mistura bem aí com a batedeira. Para a gente continuar com os outros ingredientes. Agora vamos adicionar aqui uma xícara de chocolate em pó, gurizada. Esse é o chocolate 100% cacau que eu estou usando aqui, tá? Uma xícara de 250 ml aí também. Para a gente acrescentar aqui ao nosso bolo. Vou dar uma mexidinha primeiro com a colher aqui, gurizada. Para não voar aqui o pó de chocolate quando eu ligar aqui a batedeira. Vou dar uma misturadinha primeiro aqui. Agora eu vou bater bem aqui com a batedeira, gurizada. Para esse chocolate aqui, ele também aí está unificando aí com a massa do bolo. Bater bem ele aqui, gurizada. Olha aí que mistura bonita, ó. Cor bonita, hein, gurizada. Pode bater bem mesmo aí, ó. Já está até dando vontade de dar uma colherada aqui nessa massa aqui. Só pela cor de chocolate aí. Olha aí. Agora, gurizada, nós vamos acrescentar aqui uma xícara de farinha de arroz, tá? Uma xícara também de 250 ml de farinha de arroz. Vamos bater bem aqui com a batedeira, tá? Eu estou cortando os vídeos aí para não ficar muito longo, gurizada. Mas tem que bater bem, tá? Não é só esse tempinho que eu estou batendo aqui, não. Para bater bem em todos esses ingredientes aí que eu estou colocando. Veja aí que a massa já deu uma engrossada com a farinha de arroz. Mas ainda está bem mole ainda, ó. Está bem líquida ainda a massa. Nota aí para você ver. E agora nós vamos ver com o ingrediente muito importante, gurizada. Para o bolo ficar macio, tá? É esse aqui, ó. Goma xantana. Tá? Eu pus essa colheradinha aí, gurizada. Eu recomendo que você põe um pouquinho menos, tá? Usa aquela colherzinha de café. O meu aí eu acabei de pôr um pouco, um pouquinho a mais do que era necessário. Mesmo assim, ficou bom o bolo, ficou muito bom. Mas se você diminuir um pouquinho na goma xantana, ele vai ficar melhor ainda, tá? Vamos bater aqui. Você nota que a massa já vai modificar totalmente agora. Quando você, quanto mais você bater agora, gurizada, mais a massa começa a engrossar. Olha, observa aí para você ver, ó. Ela estava bem líquida, né? Quando nós tínhamos posto a farinha de arroz. Mas agora, olha só, ela começa a ficar bem pastosa essa massa. Nota aí para você ver, ó. Nota que a batedeira já começa a ter um pouquinho de dificuldade agora para bater essa massa. Agora, a goma xantana faz toda essa diferença aí para a massa ficar macia, né? Dá elasticidade a essa massa. Observa aí para você ver. Essa goma xantana você encontra aí nessas casas de produtos naturais, tá? É muito fácil de encontrar ela aí. Ela é bem baratinha também. Olha aí, ó. Olha como essa massa engrossou, gurizada. E por último agora, gurizada, uma colherzinha aí de formento, tá? Uma colherzinha aí de formento. Para a gente poder misturar esse fermento aí. Gurizada, eu terminei de misturar aqui o fermento aqui com a colher, tá? Que a massa ficou bem pesada aí, ó. Nota para você ver. Então, eu preferi misturar, terminar de misturar aqui com a colher. A goma xantana faz esse efeito aí na massa, gurizada. Por isso que eu falei para vocês colocarem um pouquinho menos aí. O meu passou um pouquinho aqui, mas mesmo assim o bolo ficou bom. Muito bom. Agora é só a gente untar uma forma aí para colocar essa massa, gurizada. Vou usar essa forma redonda média aqui, gurizada. Tem aí o furo no meio, né? Então, agora nós vamos despejar essa massa aí. Veja aí que ela fica bem firme, a massa. E ela fica uma massa macia, né? Airada, podemos dizer assim. Por isso que o bolo fica uma delícia, gurizada. Vale a pena você tentar aí na sua casa. Faz aí e depois comenta, tá? Comenta aí como é que ficou o seu bolo. Vamos levar ao forno agora. Então, vamos levar ele aqui ao forno, gurizada. Já está pré-aquecido aqui o forno. Vamos deixar ele por aproximadamente 35, 40 minutos no máximo, tá? Ele já vai estar bom para retirar do forno. Vamos deixar ele aí. Daqui a pouco a gente volta aí para ver como é que ele ficou. Gurizada, vim olhar o bolo aqui. Já tem cerca de 35 minutos. Olha só como é que ele cresceu esse bolo, gurizada. Eu devia até ter tirado essa grelha aí de cima. Ele já ultrapassando essa grelha de cima aí, ó. Fez até um formato nele aí. Sensacional, gurizada. Gurizada, olha só como é que ficou o nosso bolo aí, ó. Agora é só a gente desenformar. Se quiser botar uma caldazinha, eu vou colocar aqui no meu. Agora chegou a hora da verdade, gurizada. Hora de desenformar o bolo. Vamos ver se ele vai sair inteirinho aí, ó. Vamos ver se ele vai sair. Vamos ver. Dá umas batidinhas aqui em cima, gurizada, para soltar mais fácil. E tá aí o nosso bolo. Simplesmente sensacional, gurizada. Como cresceu esse bolo aí, ó. Olha só. Gurizada, preparei essa calda aqui com churrasco. Chocolate meio amargo aí, ó. Jogando por cima do nosso bolo aí. Para dar um toque especial. Mas mesmo sem a calda, gurizada. Vale a pena fazer, porque para tomar com cafezinho aí, é sensacional esse bolo, viu. Principalmente se você tem intolerância aí ao glúten, né. Pode fazer, gurizada. Que vale a pena, viu. Você não encontra aí nem bolo puma nessa qualidade aí de bolo que a gente fez aqui. Olha aí a caldinha aí, deu um toque especial. E tá aí o nosso bolo, gurizada. Concluído com sucesso aí, ó. Rapidinho foi feito o bolo. A cor desse bolo tá sensacional, gurizada. Tanto por fora como por dentro. Vamos a degustação agora. Gurizada, a hora da verdade agora. A hora do sabor do bolo, hein. Vamos ver aqui. Olha só como é que tá macio esse bolo, gurizada. Olha a maciez desse bolo. Isso porque ele nem esfriou ainda, viu, gurizada. E nem tá totalmente frio esse bolo ainda. Tá quentinho aqui, ó. Tirar com cuidado aqui pra não... Não cair. Olha só. Olha como ele fica irado no meio, gurizada. Dá uma olhadinha pra você ver. Colocar ele no pratinho aqui. Pra fazer uma degustação dele. Pode fazer, gurizada. Pode fazer. Olha aí, ó. Olha isso. Simplesmente sensacional esse bolo aqui. Agora é a hora da verdade. Vamos saborear ele aqui. Hum, mas tá bom demais, gurizada. Pode fazer. Pode fazer que eu garanto, hein. Nem a puma você não tem pra comprar desse bolo aqui. Sem glúten, então. Nem pensar. A puma não vende, gurizada. Que delícia de bolo. Se gostou, gurizada, da receita aí. Se inscreva no canal. Deixa seu like pra dar aquela força aí no canal, gurizada. E continue assistindo os vídeos aí do canal Faça Você Mesmo pra dar aquela força. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.